Seu trabalho, eu tenho certeza que é reconhecido, porque essa galera mandou uma mensagem pra você. Ai, meu Deus! Gente, o que falar desse cara, né, Cris? Taliz Lessa, meu irmão, só alegria, cara, você tá aí. A gente sabe do tanto que você contribuiu pra nossa carreira, né? Eu lembro que a gente ia lá na nossa casa, lá em Goiânia, aquela casinha... Lá no Jardim Gramado, naquela casa aqui. Fazendo aquela porçãozinha de calabresa, depois jogando aqui, ó, e compondo. Nosso primeiro DVD são 80% de músicas autorais de Zanetti Cristiano, mas com a colaboração desse cara aí. Esse cara aí, grande sucesso, grandes hits, né, da nossa carreira e da carreira de outros artistas, enfim. Taliz foi um cara que, desde quando a gente pisou, a primeira vez em Goiânia, a gente já simpatizou e foi um dos primeiros aí a ajudar o Zanetti Cristiano e colocar onde a gente tá hoje. Isso aí. Parabéns. E agora você tá tendo a sua homenagem merecida, meu irmão. Tá ligado, meu Deus. Tudo de bom. Seis, cara. Pô, que legal, cara. Uma das maiores duplas do Brasil hoje, né? Uma das maiores duplas. Essa história que ele contou é muito verdade. Eu ia lá pra casa deles, eu fazia os dois turnos de composição, seis horas, seis e meia. Chegava na casa deles lá, essa casa longe que eles falaram. E aí, cara, na época eles não tinham condições mesmo. Eu comprava uma porçãozinha de linguiça, fazia ali. Comprava uma caixinha de cerveja, nós ficávamos ali das sete. Um coraçãozinho só? É, só isso, cara. Não tinha mais nada. Nós ficávamos ali das sete até duas, três da manhã e trabalhando pro DVD, pro primeiro DVD dele. Acho que gravou umas sete, oito músicas minhas naquele primeiro DVD. E os últimos DVDs dele sempre têm composições minhas. Então, são caras que eu amo demais. Que felicidade ver essa mensagem deles. Se eu não me engano, eles estão lá nos Estados Unidos, cara. Me mandaram... Obrigado, lindos. Amo vocês, Zé Neto. Valeu, Cristiano.